Fala pessoal do canal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está desativando Aquela opçãozinha que sempre que você está ativando O mic do fone do seu celular dentro do aplicativo e o tubo música Que aparece perguntar sempre Então é muito simples você estar desativando essa função E se liga no vídeo até o final para você estar realizando no seu celular Bom, o que é que você vai fazer? Vai vir até as configurações do seu celular Após isso aperta em app Dentro de apps aperta em ver todos os aplicativos Em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Youtube Música Seleciona o mesmo Vai vir até onde tem a função de permissões E aqui dentro de permissões vai ter Permitido, perguntar sempre e não permitido Aonde você vem até perguntar sempre Que está a opçãozinha de microfone Você seleciona Vai aparecer permissão para acessar o microfone Youtube Música Permitir que esse app acesse o microfone E terá a opção de perguntar sempre que está ativada Então você coloca permitir durante o uso do app E a partir desse momento já foi desativada essa função Aqui dentro desse aplicativo Então é uma configuração bem básica de você fazer Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E até a próxima pessoal E ativa o sininho de notificação